Hoje eu vou trazer pra vocês Mercado Livre mais HBO Max, galera 15% off ou 30% off Muita gente me pergunta como que acessa essa promoção Eu vou trazer pra você na íntegra, beleza pessoal? Pra você economizar dinheiro Primeira etapa que você vai tá fazendo, galera, é clicar no link da descrição Aproveita pra deixar aquele like, se inscrever no canal Isso me ajuda pra caramba, coloca um comentário também Eu conto com o seu apoio, beleza? Você vai cair nessa página aqui Essa página aqui é uma página que explica várias assinaturas do HBO Max Você pode tá redando, pode tá lendo todo o conteúdo Tem um vídeo aqui comparativo, bem legal Você pode redar até aqui embaixo Vai ter a primeira promoção, que não é aquela que eu te mostrei Mas eu vou mostrar também Que você clica aqui do HBO com o Allplay Tá R$34,90, mas você ganha um voucher de cinema todo mês Né, galera? Talvez valha a pena Dá uma conferida aqui, nos combos aqui embaixo Olha aqui, galera Vamos lá embaixo Olha aqui, galera O combo é esse de R$49,00 com voucher, tá? De repente, vale a pena pra você Outro combo que tá aqui, galera É do HBO com Prime Video Clica aqui Ele vai mandar você pra essa página R$39,90 Mas você ganha 30 dias de Amazon Prime Video grátis Ok? Bem legal Esse combo aqui também Outra promoção também que eu achei legal aqui Antes do Mercado Livre É essa aqui da Sky Você clica aqui e ganha 7 dias grátis de Sky E tem o HBO Max também Dois meses incluso, mas dois meses e 50% Esse aqui é bem interessante Pra quem gosta da Sky, né? Bem legal, já teve Mas o do Mercado Livre é esse aqui, ó Clica aqui Clicou Ele vai abrir a página pra você que eu te mostrei Essa promoção só é válida, galera Através do link da descrição aí Você vai cair naquela página e cai nela Porque eu já tentei achar em outros sites aí Não tava achando Aí coloquei aqui pra vocês Olha que legal Se você for cliente Melly Você ganha mais 15% de desconto Aí vai pra 30% Isso é mais barato ainda Bacana? Eu vou deixar os links na descrição pra você Você aproveita E também como bônus Vou deixar aí no QR Code 30 dias grátis Do Amazon Prime Video Pra quem quiser um Amazon Não tem nada a ver com o HBO Vale a pena Beleza, pessoal? E aonde que eu achei essa promoção? Eu fui lá no site www.cupompromocional.com Site de cupons Ele também tem streamer Você vai arredar lá pra baixo Né? Não tem como arredar pra cima, né? Vai clicar aqui, ó Tem várias promoções Entre elas, HBO Max Foi aqui que eu encontrei ela Link na descrição Meu muito obrigado